Sejam bem-vindos a Casas Buzo, tradição aqui na nossa cidade desde 1992. São produtos de qualidade e soluções que trazem conforto, inovação e harmonia para a sua casa. Aqui você encontra tecidos para decoração, artigos para cama, mesa e banho e ainda cortinas e persienas sob medida. Basta agendar uma visita aí mesmo na sua casa, eles fazem do seu jeito. Visite também as lojas em São José, Jacareí e São Sebastião. Ah, agora uma dica, conheça as Casas Buzos na Feira Lar e Decoração.